Para você que chegou agora, você está assistindo o programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso e-mail, você participa do nosso programa e manda também suas sugestões. Acesse o nosso e-mail visoemdebate.com.br. Ronaldo, por que algumas empresas têm uma certa desconfiança na hora de admitir o jovem para o mercado do trabalho? Eu acredito que seja até por conta de alguma coisa que já está enraizada, culturalmente enraizada. Nós tínhamos sempre a questão do jovem na idade do alistamento militar, então carregava essa fleuma de falar de repente ele entra dentro do quadro da nossa empresa, daqui a pouco ele vai ter que servir o exército. E hoje mudou muito isso, mudou muito. Então a gente vê a filosofia do serviço militar mudou muito. Hoje, inclusive, a gente faz um trabalho junto ao quartel general do exército. E a informação que eles nos passam é que hoje o jovem que está trabalhando, ele vai servir se realmente for da vontade dele. Porque eles, é lógico, eles seguem alguns critérios. E muitas vezes, se você imaginar um jovem que está nesse processo de aprendizagem, realmente interromper tudo isso é um assunto muito delicado. Claro. Então hoje a informação que nós temos é que realmente os jovens não esbarram mais nessa questão. Então eu acho que é uma resistência um pouco antiga. Histórica, né? É, sabe, então assim, está enraizado de uma maneira que hoje em dia já não funciona mais assim. Então é errado dizer que a falta de experiência dificulta a inserção do jovem no mercado de trabalho e, consequentemente, na sociedade? Nós tratando o assunto com a visão de aprendizagem, eu sempre digo para as empresas, você tem que tratar o seu jovem, o nome já diz, ele é um aprendiz. Um aprendiz, você não pode exigir dele como se ele fosse um profissional já com formação, já com experiência e tudo mais. Então ele está ali para aprender. Então dentro do que nós estamos discutindo aqui, um programa de aprendizagem como uma forma de inclusão de jovem no mercado de trabalho, então a questão da falta de experiência a gente tem que deixar um pouco de lado. Certo. Claro, nós estamos tratando especificamente do assunto da aprendizagem. Perfeito. Então um mecanismo que hoje é utilizado, claro, então a empresa que a justificativa é não no contrato, porque esse jovem não tem a experiência necessária. A aprendizagem está aí para isso. Então essa empresa hoje, ela tem a responsabilidade na contratação, inclusive por cumprimento de legislação. E ela vai criar então todo o mecanismo, juntamente com a instituição que está ministrando os cursos, ela vai dar formação para esse jovem para que no final do processo, como nós tínhamos conversado, ele possa ser efetivado, fazendo parte do quadro da empresa, como um funcionário, já com a experiência necessária. Agora, aproveitando essa sua deixa, em relação ao pós-cursos que nós já tínhamos discutido no final do segundo bloco, a questão da remuneração. Durante esse período, ele tem um salário fixo e depois, por isso que talvez a empresa contrate esse jovem que, para ela, compensa no sentido da remuneração? Explica isso para a gente, Alvaldo. Na realidade, a empresa, ela tem, no primeiro momento, ela tem o benefício que a lei prevê, que é salário mínimo hora para o jovem, o fundo de garantia, ao invés de 8%, como a legislação prevê, é só 2%. E esses benefícios vêm para quê? São facilitadores, porque a empresa também não deixa de estar investido naquele jovem. Ele sai, as horas que ele está em curso, ele está recebendo da empresa para fazer o curso. São consideradas horas trabalhadas. Então, no final do processo, quando, ao término do curso, ao término do contrato de aprendizagem, esse jovem, na efetivação, ele passa, então, a receber o piso daquela categoria. Então, ele já entra dentro do quadro normal da empresa, então, o fundo de garantia volta ao normal, aos 8%, e ele passa a receber o piso da categoria. Só para esse planar, eu sei que você já respondeu no primeiro bloco, mas só para reforçar, o que o Ministério do Trabalho, que é a sua grande participação aí, tem feito para ajudar a classe jovem a sair dessa inclusão? Na realidade, o Ministério do Trabalho, ele vem desenvolvendo dois grandes programas. O programa de inclusão de jovens, através da aprendizagem, e o que nós chamamos de PCD, que são pessoas com deficiência. Então, fazendo um link entre um programa e outro, hoje nós temos a preocupação de, através da aprendizagem, incluirmos jovens portadores de deficiência, jovens com necessidades especiais. Por conta do quê? A legislação, quando nós tínhamos já conversado, ela trata da aprendizagem dos 14 aos 24 anos. Porém, se o jovem for deficiente, não há esse limite de idade. Ou seja, você pode ter um aprendiz com 30 anos. Hoje as empresas, elas enfrentam uma dificuldade muito grande com relação às pessoas com deficiência, no mercado, buscar pessoas minimamente qualificadas. Hoje, a grande reclamação das empresas é justamente essa falta de profissionais. E, por conta de uma legislação, essas empresas são obrigadas. Empresas acima de 100 funcionários são obrigadas a ter as cotas de pessoas com deficiência. Então, o que o Ministério do Trabalho vem desenvolvendo? É um facilitador. Então, a reclamação é, não existe pessoas com deficiência minimamente qualificadas para os cargos. Então, vamos fazer uma junção entre os dois programas. Aprendizagem associada ao PCD. Então, o que acontece? Esse jovem, portador de deficiência, ele vai entrar no programa de aprendizagem. Ou seja, ele passa por todo o processo de capacitação, mas simultaneamente, já com o seu registro de carteira, com todos os seus benefícios sociais e tudo mais. E, no final daquele processo, a empresa assume aquele jovem na condição de deficiente. Então, isso é um facilitador para que, realmente, as empresas busquem uma maneira de poder cumprir o que a lei estabelece, que é a contratação de pessoas com deficiência. E, quando a empresa não cumpre, ela é multada. Ah, é multada. Não tem jeito. Todas as maneiras, os recursos, os caminhos para facilitar na contratação, seja ela para jovens, seja ela para pessoas com deficiência. Infelizmente, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu quero agradecer a presença do nosso convidado, que gentilmente atendeu o nosso convite. Ronaldo Freixeira, gestor de políticas públicas, tratou o tema Inserção do Jovem na Sociedade. Ronaldo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja sempre bem-vindo aos estúdios da TV Osasco. Eu que agradeço, Eduardo. E nos colocamos à disposição para maiores esclarecimentos na nossa gerência regional do trabalho e emprego aqui de Osasco. Farei uma visita lá. Com certeza. Obrigado a você, telespectador, que ficou conosco até agora pelo seu carinho e também pela sua audiência. Agora você já sabe. Nós temos encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e também participa. Acesse então o nosso e-mail, visãoemdebate.com.br. Não posso deixar de lembrar você que o nosso programa agora está na internet. Acesse o nosso site www.sindimetal.org.br. Acessando a página do sindicato, você vai lá do lado esquerdo, tem lá Visão Online. É só clicar e acessar os nossos programas. Você vai ter a oportunidade de assistir esse e outros programas da nossa grade. E além, claro, de ver os projetos, inúmeros projetos que o sindicato desenvolve para você. Tenham todos uma ótima semana. Eu te vejo no próximo programa. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri